é prática, gente. Ah, Douglas, mas eu não tenho dom. Cara, essa palavra dom, pra mim, me incomoda um pouco. Eu acho que a gente tem algumas afinidades maiores, outras menores, mas não necessariamente é um dom, né? Eu acho que esse dom, na verdade, vem com a prática, vem com o estudo, vem com a persistência, é persistir sempre em tentar melhorar, em tentar alcançar o objetivo que a gente quer. E isso desde bola, aerografia, e agora passando pela modelagem, né? Então, eu acho importante a gente se dedicar e acreditar que vai conseguir. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, mas todos chegam ali aonde quer chegar, desde que você treine, pratique e não desista no meio do caminho. Já pensei numa época parar de fazer bolo, desistir, achava que não ia ganhar dinheiro fazendo bolo, achava que ninguém ia comprar meu bolo, então tudo gera uma insegurança, mas a partir do momento que você encara isso e perde esse medo, as coisas fluem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.